Vamos lá, João Marcelo? Vamos lá, Vitoca! Então vamos lá! Salve, salve, meus queridos inscritos, minhas queridas inscritas aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando aí o nosso podcast. O podcast, o inglês britânico de Vitoca. Ou o nosso canal no YouTube. Então, muito prazer, Vitor Augusto, professor João Marcelo Madureira Torres, o sério João Marcelo Madureira Torres. E hoje a gente vai trabalhar iniciando o bloco de América Latina, João Marcelo. Na verdade é um breve destaque de América Latina que chamou a atenção, inclusive minha mãe hoje de manhã estava lá, fui lá visitar meu pai lá, que estava se recuperando. E aí minha mãe comentou comigo, ô Vito, você viu uma notícia lá sobre 500 quilos de maconha? Eu falei, o que é isso, mãe? Eu vi, eu vi essa notícia. Essa notícia foi da Argentina, olha aqui, ó. Policiais culpam ratos pelo desaparecimento de 500 quilos de maconha. Brincando. Quando descobriu-se que parte da droga estava faltando em um depósito, oficiais afirmaram que os animais haviam se alimentado da cara. Animais? Olha esses ratos aí, cara. Não é uma avaliação genética, não? Ah, só pode, porque eles inclusive procuraram os ratos mortos, porque imagina, meia tonelada de maconha e ia aparecer rato morto pra todo lugar. Ou então muito rato feliz, né? Ou muito rato feliz, eles iam aparecendo na Kombi do Woodstock e aparecendo a Kombizinha lá soltando fumaça na Kombi. É, mas fica só essa notícia aí de América Latina pra vocês. Mas aonde foi isso mesmo? Foi lá em Buenos Aires. Ah, sim. Talvez eles tenham vindo do Uruguai, né? Pode ser, justamente. Né? É capaz, capaz de ter atravessado lá o estuário do Prata. Ratos uruguais. Os ratos uruguais pegaram um book bus e atravessaram em direção a Buenos Aires. É duro. Que beleza. É duro. E aí, o João Marcelo, falando em América Latina, tem um país que sofreu também muito em um contexto específico, um contexto ditatorial na América Latina. Esse país se chama Brasil. Mas pra isso eu acho que a gente podia convidar um historiador, um filósofo. Isso sim é sério. Pra poder trabalhar especificamente com uma importante efeméride semanal. E por isso a gente traz aqui o nosso querido amigo do Vestibular em Sena, o melhor e maior canal do Vale do Paraíba de educação. Então mete bronca aí, Fábio Monteiro. Vamos ver qual que é efeméride que você vai trazer pra nós aí hoje. Manda abraço, Fabão. E aí, galera do Terra Negra. Estamos aqui mais uma vez o Fábio Monteiro do canal Vestibular em Sena, agradecendo a oportunidade pra poder trocar experiências com vocês. O nosso tema de hoje, como vocês podem notar, são os 50 anos do ato institucional número 5, na noite de sexta-feira 13 de dezembro de 1968. E aqui, rapidamente, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma citação de um livro do Hélio Gaspari, estão vendo aqui, A Ditadura Envergonhada. Essa coleção já é um clássico, um tótem nos estudos a respeito da nossa ditadura civil-militar. Saca só, é o finalzinho do primeiro livro. Horas mais tarde, Gami Silva anunciou diante das câmeras de TV o texto do AI-5. Pela primeira vez desde 1937 e pela quinta vez na história do Brasil. O Congresso era fechado por tempo indeterminado. O ato era uma reedição dos conceitos trazidos para o léxico político em 1964. Restabeleciam-se as demissões sumárias, cassação de mandatos, suspensões e direitos políticos. Além disso, suspendiam-se as franquias constitucionais da liberdade de expressão e reunião. Um artigo permitia que se proibisse ao cidadão o exercício da sua profissão. Outro patrocinava o confisco dos bens. Pedro Aleixo queixara-se de que pouco restava da Constituição, pois o AI-5 de Gami Silva ultrapassava de muito a essência ditatorial do AI-1. E depois, a pior das marcas do ato, aquela que havia de ferir toda uma geração de brasileiros, encontrava-se no seu artigo 10. Bom, imagino que vocês tenham notado, então, o que está em jogo. O ato institucional número 5 de 68 foi o segundo ato, o segundo decreto autoritário de nosso país, pois assim como a Constituição de 1937, escrita por Francisco Campos e que fundou, deu fundamento jurídico, respaldo legal para a dita adolescível de vagas, o AI-5 também deu respaldo legal para você ferir, violar os direitos humanos a partir de 1968. E o importante nessa história é que, infelizmente, como nós estamos assistindo na história de nosso país, os direitos humanos ainda precisam ser bem compreendidos. Espero que vocês tenham feito bom uso aí da nossa participação. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar. Um abraço forte e bons estudos! É isso aí, meus queridos! Então, muito obrigado, Fábio, por ter abrilhantado novamente o nosso podcast e o nosso canal aqui. E agora a gente já sai da América Latina, professor João Marcelo Madureira Torres. Sim, vamos lá! E a gente vai fazer a linha Sol. Sim. Tinha uma novela que chamava América, João. Você lembra da novela América? É, fantástico! Aí a Sol, a Sol era a protagonista, aí a Sol atravessou do México para os Estados Unidos, ela atravessou a fronteira. Então vamos fazer a linha Sol. Essa referência é a Sol, a Débora C. Eu sou intelectual, João, eu tenho referências assim. E aí, vamos direto para os Estados Unidos, que tem um camarada que, inclusive, é dito como um próximo presidenciável para os Estados Unidos, que é o Mark Zuckerberg. Ele já está organizando a sua campanha. Dizem os grandes entendedores de política americana que ele, inclusive, aparece cada vez, de forma cada vez mais frequente na mídia com a sua esposa, seus filhos, para evidenciar a tradicional família americana. E ele agora foi questionado pelo Senado e também pela Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos, sobre o famoso vazamento. E aí, uma notícia bem interessante da BBC, evidenciando cinco coisas que talvez você não saiba sobre o Facebook, reveladas pelo Zuckerberg em depoimento. E aí, é interessante que, nesse depoimento, nas últimas semanas ficou muito famoso o vazamento do Facebook, um vazamento gigantesco. O vazamento foi de informações de 87 milhões de usuários. Desses 87 milhões de usuários, mais de 400 mil deles eram usuários brasileiros. E esse vazamento ocorre porque eles coletam muitos dados, né, João? Inclusive, você, por exemplo, quando acessa o Facebook, o João, gente, adora aquelas enquetes, aqueles testes do Facebook, sabe? Como eu seria se eu fosse mulher? Aí aparece o João Marcelo, faz o teste. Aí, como eu vou ficar quando eu ficar mais velho? Aí aparece a foto do João Marcelo, mais velho. O João gosta também. Se eu fosse um protagonista de novela, qual ator eu seria? Tá isso, né? Ele quer dizer. Eu sou um exemplo, mas... O João ama esses testes do Facebook. Nem sei fazer isso. São testes do BuzzFeed. E aí, acaba... Ele acaba liberando os dados dele para o Facebook. Não libero nada. Em tese, qual é a proposta do Facebook? Ele recolhe os seus dados para que a iniciativa privada, para que as corporações façam uma propaganda mais eficiente. E é uma troca, João. Isso não deixa de ser interessante. Você recebe uma publicidade direcionada até você e a iniciativa privada gastaria menos dinheiro porque ela já acha o nicho dela, já acha o público dela. Ou seja, o modelo de negócio do Facebook é um modelo de negócio honesto. Isso não está equivocado. O problema é que ocorreram vazamentos dessas informações em prol de questões políticas. No escopo desses vazamentos para a Cambridge Analytica, lá para a empresa, que não tem nada a ver com Cambridge, com a Universidade de Cambridge, no escopo desses vazamentos, você também tem vazamentos importantes que definiriam, que possivelmente ajudaram a definir a saída do Reino Unido da União Europeia e isso faz com que essas guerras cibernéticas ganhem cada vez mais força e seja uma variável cada vez mais determinante para uma eleição. Recentemente, inclusive, o Fantástico fez uma reportagem muito legal sobre as fake news. Então, possivelmente tem lá no site da Globoplay e aí mais para frente a gente pode até recomendar. Se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas o que me chamou atenção não foi isso. Evidentemente, o Mark negou a venda desses dados, mas ele assumiu que por um erro dele ocorreu um vazamento. Então, a todo momento, nessa sabatina praticamente que o Senado fez com ele, ele reiterava, falava Olha, foi culpa minha, eu fui o culpado dessa história, então mil perdões, o meu objetivo não era um objetivo político. Então, infelizmente isso aconteceu. Mas o que eu achei interessante foi a análise que a BBC fez. Olha que interessante. O Mark Zuckerberg falando. Foi um erro meu e eu sinto muito. Mas a advertência que fica ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos legisladores americanos em geral é Tem muita gente na Rússia cujo trabalho é tentar explorar nossos sistemas. Isso é uma corrida armamentista. Então, mais para frente, inclusive, a gente vai trabalhar com uma nova guerra fria entre o Oriente e o Ocidente. E essa é uma nova, é o que se chama aí de uma guerra híbrida, né? Uma guerra que extrapola os limites físicos, os limites militares meramente físicos e alcançam também a guerra cibernética, vamos dizer assim. Então, é bem interessante essa fala do Zuckerberg. E eu acho que a gente já pode sair dos Estados Unidos para liberar a fala para você. Não, eu acho que só uma faladinha. Uma faladinha sobre isso aí. Então, pode meter broca. O Pitocca também. Eu queria falar um pouco sobre isso. Você está acelerando o processo, Pitocca. Pelo amor de Deus. Um ímpeto muito grande. Eu acho estranho, no mínimo hipócrita, essa questão, porque é o seguinte, escândalos como Wikileaks, por exemplo, ou outros escândalos de vazamento de informações, porque a questão da guerra informacional, ou da guerra de informações, ela não está só ligada à questão das redes sociais ou da expansão dessas redes. É claro que isso sofisticou muito mais o processo e se ampliou. Mas quando a gente falava de Guerra Fria, a gente falava da atuação do serviço secreto, ou das agências de inteligência. E isso sempre foi um pano de fundo, uma estratégia das superpotências em manipulação, em criação de fake news. Fake news não foi inventado agora. Isso manipulou a política interna de vários países, derrubando governos, implantando crises, promovendo greves, enfim. O que eu acho estranho é que numa postura, talvez, de... Historicamente, os norte-americanos, os estadunidenses, têm essa mania de construir maniqueísmos, de personificar um grande inimigo externo que seja responsável por todos os males da humanidade. E eles voltam com esse discurso que os russos são a grande ameaça e essa questão também na Europa e tudo mais. Não estou dizendo que a Rússia não está projetando seu poder, que a Rússia não tem interferido. Mas, quando a gente vê o outro lado, por exemplo, no Wikileaks, denúncias de espionagem na era Barack Obama, por exemplo, a gente lembra aqui que foram revelados arquivos sigilosos do governo americano de espionagem, por exemplo, sobre os russos, espionagem na Rússia, espionagem aqui no Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff foi espionada, a Petrobras foi espionada, enfim. Eu creio que esses dados, sejam dados do Facebook ou dados do Google e tudo, eles têm uma base concreta, eles têm uma geografia, eles têm uma base geográfica. O provedor está em algum lugar, o provedor não está num espaço quântico. Então, é óbvio, como o Carlos Walter, grande geógrafo que a gente gosta muito, costuma falar, que não existe essa questão da tecnologia neutra. A técnica e a tecnologia, ela tem uma intencionalidade. O satélite está direcionado para algum lugar, né? Então, sistemas de informação, eles se voltam para recolher informações de quem para fazer o quê. E é óbvio que eu vou, com esse vazamento de informações, acreditar que as informações do Facebook foram, sim, vendidas para campanhas políticas. Eu não vou criar aqui um mecanismo de inocência de acreditar que não seja. Bom, é porque coisas muito menores já tiveram esse tipo de intencionalidade. Imagina o que, você tem acesso a uma base de dados do Facebook para fazer... É, o Facebook no mundo tem mais de 2 bilhões de usuários. O Facebook tem mais usuário no Facebook do que na China. Isso é muita grana, muito poder. Porque é uma população na China. Que pesado. E eu, professor Big Johnny, saindo agora dos Estados Unidos e aumentando um pouquinho, na verdade, diminuindo essa escala. Sim. A gente chega aonde? A gente chega no Bloco Mundo. Meu Deus. Então, isso. Muito bom. Ótimo inglês. E aí, vou ler só uma chamada da BBC, que é o seguinte. O mundo assiste a uma nova guerra fria entre Rússia e Ocidente? As relações entre Rússia e Ocidente vivem em um dos momentos mais tensos dos últimos anos. Sobretudo, após o Reino Unido acusar Moscou pelo envenenamento de um ex-espião com um gás nervoso em solo britânico. E aí, é bem interessante essa notícia da BBC, professor João Marcelo. Certo. Porque eles levam um cientista político para fazer uma análise sobre essa pergunta. Se o mundo assiste a uma nova guerra fria. E uma das conclusões que esse cientista político chega é que a guerra fria e o que nós temos hoje possuem características, evidentemente, muito distintas. Bem diferentes. Uma delas seria que no contexto da guerra fria, os conflitos não ocorriam necessariamente em território europeu, mas eram espraiados, eram irradiados para o continente latino-americano, para o continente africano. Ásia. Enquanto para a Ásia, enquanto hoje você já tem conflitos associados diretamente ao território europeu, no leste europeu. E então, a dinâmica desses conflitos não é necessariamente mais aquelas guerras por procuração que envolviam o socialismo e o capitalismo, manipulando de forma indireta algumas frentes de batalha. Mas sim, hoje, não há projeção global. A Rússia, ela é hoje um emergente, mas ela não tem nem metade do poder que tinha a União Soviética. Perfeito. E é uma das conclusões que ele chega, que atualmente esse equilíbrio de forças entre Rússia e Ocidente é muito distinto. Então, em que esse poder russo fica bastante limitado a uma esfera regional, ele pode crescer em função de uma parceria, de um apoio, um conluio com a China, mas evidentemente a Rússia, especificamente como nação, ela tem muito menos capacidade de influenciar e capacidade bélica do que tinha no passado com a União Soviética. É, concordo demais com isso. A questão russa é um resgate de uma zona de influência regional, ela tenta reassumir um papel de protagonismo global, mas ainda não é sombra do que aconteceu na época da Guerra Fria. E a gente tem que lembrar que a Rússia é um país capitalista. Na Guerra Fria se falava de uma divisão ideológica do mundo, se falava de um bloco socialista e de um bloco capitalista. Hoje nós não estamos falando da Rússia como um país que tenta projetar uma influência ideológica socialista. Fique bem claro, porque ainda tem muitos cidadãos no Brasil que acreditam, primeiro, na existência da União Soviética, então eu tenho que alertá-los que a União Soviética já acabou, ela se fragmentou em 1991, e que houve desmantelamento do bloco socialista realmente na transição entre 80 e 90. Então se caso alguma pessoa tiver pegado aí a doença do sono e acordou agora, isso tudo aconteceu. E a gente não pode negar. O que eu vejo é uma tentativa, digamos, ocidental de projetar responsabilidades. E há um temor, obviamente, porque o Putin não é brincadeira. Ele é uma sombra desse passado soviético, isso é inegável, mas é sombra. Sem dúvida. Já que o Ocidente hoje tem uma capacidade muito grande, uma máquina muito grande e muito mais forte que a Rússia, acaba criando esse estigma sobre a Rússia, que é o que você colocou. A necessidade do Ocidente, evidentemente capitaneada pela postura estadunidense, de postular a Rússia como o grande vilão do planeta Terra, e isso acaba minimizando muito, reduzindo muito o poder em relação à diplomacia e polarização da Rússia, que é tido como soft power. Então, soft power russo começa a perder muita força, mas, e aí vem o contraponto desse cientista político que eu achei bem interessante, ele reforça a capacidade bélica russa, não em relação às forças armadas como um todo, mas sim em relação a alguns segmentos em que a Rússia tem, sim, uma capacidade muito dispare quando comparada a outros países, inclusive a países da OTAN. E aí se coloca muito um sistema de mísseis, que são mísseis táticos, que é o Skander. E aí esse sistema de mísseis da Rússia é muito superior a qualquer outro sistema de mísseis táticos do planeta Terra. Então, a Rússia conseguiu pegar alguns segmentos e verticalizar tanto, que hoje ela tem uma capacidade bélica muito superior a várias potências da OTAN. E é sempre, como foi a grande herdeira da União Soviética, é por isso que ela manteve, de certa forma, o seu poder. Porque não um poder global, que tinha a União Soviética, mas um poder regional, por exemplo, porque ela foi a grande herdeira do arsenal, foi a grande herdeira da tecnologia, da corrida armamentista, da corrida espacial. E os russos, eles efetivamente, como a gente já colocou em outros semanários, o Putin resgatou muito essa projeção nacionalista russa. Então, assim, quando os caras dominam isso, é por isso que eles foram sempre chamados para as reuniões do G7. Então, sentava as sete maiores economias do mundo, mais G7, mais a Rússia. A Rússia, o peso geopolítico da Rússia é um peso ainda inquestionavelmente muito grande. E é justamente nessa posição russa, de ter ainda equipamentos militares muito avançados e muito perigosos, o que causa um temor nos segmentos militares ao entorno do mundo todo, é que a Rússia pode ficar temerosa e pode ficar muito atenta ali no leste europeu em relação aos escudos antimísseis da OTAN, que são instalados ali justamente para limitar a capacidade bélica russa. Só que a Rússia hoje tem capacidade militar, que pode superar esses escudos antimísseis, e é uma das justificativas que o Putin tem, por exemplo, é uma justificativa plausível de falar o seguinte, olha, vocês avisaram lá atrás com o Reagan, num acordo que o Reagan fez com o Gorbachev, que não iriam instalar baterias antiaéreas, escudos antimísseis, aqui nas minhas barbas. Como vocês, eu já avisei vocês várias vezes, como vocês continuam fazendo isso, eu vou continuar desenvolvendo os meus arsenais da melhor forma possível, porque eu preciso também me proteger de vocês. Então, por mais que o Putin tenha essa variável de ser muito atrelada à questão militar, talvez alguns o consideram louco e tudo mais, ele tem uma fala plausível em relação a essa questão da OTAN lá no leste europeu. Imagina, e se ela, a Rússia, não tivesse o poder militar que tem? Ela já perderia muita influência regional ali. Não, ela estaria quase que retalhada. Eu já imagino que, primeiro, a Rússia deixaria de ser o território que é hoje. Justamente, concordo plenamente. E existem outras variáveis que transformam a Rússia, sim, em uma grande potência militar, e uma das potências políticas mais importantes do mundo. Nessa fala da BBC também é bem legal que eles colocam a área cibernética como um grande destaque da Rússia, e a Rússia liderando vários setores de guerra cibernética no mundo, tendo uma capacidade muito forte nesse segmento. E na BBC não citaram, mas eu colocaria ainda uma reaproximação entre o Putin e o Erdogan, ou seja, o aumento da participação russa com a Turquia, e a Turquia sendo membro da OTAN, o que é muito importante. A OTAN vira e mexe. A OTAN, por vários momentos, ela cerceia a distribuição de equipamentos tecnológicos, a distribuição de tecnologia para a Turquia. O Erdogan, muito forte, acaba questionando essa postura da OTAN e se aproxima do Putin. Então, a Rússia está aumentando os seus tentáculos inteligentemente. Podemos ir para a próxima notícia, professor? Manda a ficha. Vamos mandar a ficha aqui, olha. Por guerra no Iraque, novo assessor de Trump, derrubou o diplomata brasileiro. E a autora dessa notícia da Folha, que eu vou destacar, é a Patrícia Campos Melo, incrível, ela é fantástica. E aí surge a chamada para a notícia. Após Bustani dizer que Bagdad não tinha armas químicas, John Bolton exigiu sua saída do carro. Quem era Bustani? O Bustani era um diplomata brasileiro que, à época, exercia um cargo de chefia lá na OPAQ. Então, já o John Bolton era a grande referência americana e que acabou rechaçando o diplomata brasileiro. E eu vou destrinchar isso um pouco mais, essa notícia aqui. Só que, para isso, já que a gente está em um contexto muito conturbado, João, de notícias em relação às armas químicas, vale a pena a gente fazer um breve histórico aqui. Lá no ano de 1925, ainda como Liga das Nações, ainda como Liga das Nações, antes da ONU, surgiu o protocolo de Genebra, mas ele proibiu apenas o uso de armas químicas e não necessariamente o desenvolvimento dessas armas, a produção dessas armas e a estocagem dessas armas. Aí, mais para frente, lá no ano de 1972, vem a Convenção de Armas Biológicas e Toxinas. A partir dessa convenção, fica proibido, efetivamente, o uso, que já era proibido, o desenvolvimento, a produção e o estoque. Entretanto, isso não coibiu que algumas nações utilizassem armas químicas, nem no contexto da Segunda Guerra Mundial, nem no contexto da Guerra Fria. A gente sabe, por exemplo, que no contexto da Guerra Iraque, Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usou napalm e usou agente laranja. Saddam sempre usou armas contra os curdos. Justo, gás mostarda contra curdos e iranianos. Então, querendo ou não, a ONU fez vistas grossas à época. E na década de 90, surge em 97, que é a Organização para a Proibição de Armas Químicas, que é a OPAC. E com uma liderança muito forte por parte desse brasileiro, que era o Bustani. Inclusive, muito legal, a OPAC ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2013. Agora, João, senta, que lá vem a história. Certo. Eu vou checar aqui a bateria. A bateria ainda dá. Olha só. Quanto tempo aí, P? 26. Pode ir, pode ir. Voltar. Então, João, senta, que lá vem a história, porque agora eu vou contar uma historinha para você. Sim. Pode? Vai. Então tá. Olha aqui, ó. O diplomata brasileiro José Maurício Bustani, de 72 anos, lembra-se o dia em que John Bolton entrou em sua sala e afirmou. Vim aqui com instruções do vice-presidente dos Estados Unidos, o Dick Cheney, para lhe informar que você tem 24 horas para pedir demissão e ir embora. Pode ir, João. Depois, eu não coloquei aqui não, tá? Lembrando, esses arquivos ficam todos disponíveis para todos os apoiadores, então acesse lá o apoia.se barra terra negra, que aí eu envio todas essas informações mais detalhadas para o pessoal, beleza? Eu não coloquei aqui, mas é muito curioso. O John Bolton, ele escreveu uma espécie de autobiografia da sua carreira e ele escreveu isso, ele escreveu o seguinte, olha a empáfia. John Bolton escreveu que se por um acaso o Bustani, que era o diplomata brasileiro, líder da OPAQ, tivesse acatado essa decisão dele, ele e o governo americano fariam com que ele tivesse saído com honrarias, tivesse saído como um dos maiores diplomatas da história do planeta Terra. Entretanto, como o Bustani não quis, porque ele era um cara íntegro, aí sim, Estados Unidos aprontou um escarcel na vida desse camarada, que eu vou contar agora, olha só. Em março de 2002, Bustani era o diretor-geral da OPAQ em Haia, na Holanda, e Bolton era o subsecretário de Estado para Controle de Armas e Segurança Internacional de Bush. Era um dos principais defensores da tese que o ditador iraquiano Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa e isso justificava a invasão do país pelos Estados Unidos, que acabou acontecendo em 2003. Posteriormente, ficou provado que o Iraque não tinha armamentos. hoje, Bolton está prestes a assumir um dos casos mais importantes da política externa dos Estados Unidos, que é o conselheiro nacional do presidente Trump. E esse camarada é extremamente favorável a intervenções na Síria, intervenções contra o Estado Islâmico, porque a postura histórica dele é de ser um interventor mesmo. Os falcões da guerra, os famosos. Justamente. E Bustani disse, a uma entrevista que ele deu na Folha, que é muito preocupante, porque hoje ele já está aposentado. Mas ele espera que a entrada do Bolton não cause nenhuma guerra, mas é provável que a entrada do Bolton cause uma guerra. Até porque o Bolton, em vários depoimentos, já assumiu que é contra o apoio americano ao programa nuclear iraniano. Então, possivelmente, esse programa iraniano vai ser questionado também, e em maio agora vai entrar no pacote de intervenções que o Trump vai fazer, vai sair do acordo nuclear com o Irã. E aí é o seguinte, quando era diretor da OPAQ entre 97 e 2002, o Bustani, ele tentou ampliar ao máximo o número de países para a organização. O que é legal, né? O que é muito legal. Para a organização, para a proibição de controle de armas químicas, é muito legal. Quando ele foi fazer isso, ele tentou incorporar a Líbia, Líbia, que é um país que a gente já trabalhou bastante no Semanário aqui, e tentou incorporar o Iraque. O Iraque e a Líbia aceitaram o João Marcelo. Eles aceitaram. E olha só, quando você aceita, você pode ser submetido a uma inspeção surpresa, né? 24 horas, avisa, ó, tô chegando no aeroporto, me busque aí que eu vou inspecionar suas instalações. Então, massa, o Iraque e a Líbia aceitariam. Quando o Bolton, que queria invadir o Iraque, ficou sabendo que o Bustani tinha conseguido algo positivo para a sociedade, ele ficou pistola. E ele ficou pistola, ele falou, não, não pode, agora eu vou arrumar o escarcelo para a vida desse diplomata brasileiro, porque eu quero invadir o Iraque. E aí foi esse o contexto todo. O governo brasileiro não dá apoio ao Bustani, dá apoio aos Estados Unidos, porque não queria arrumar nenhuma confusão, não queria arrumar treta. E aí acabou acontecendo o que nós sabemos que aconteceu. Que história, né, Jorge? E no meio disso tudo, armas de destruição em massa, né? Justamente. Há de se ver que as grandes vítimas desse processo continuam sendo a população civil que está sendo massacrada aí, como na Síria, né? E enquanto isso, os falcões da guerra lucram. Muito complicado, Big Johnny. Então, com isso, a gente finaliza o nosso bloco aqui, falando sobre Estados Unidos e mundo de forma legal, assim, com tudo que aconteceu essa semana. E amanhã a gente volta com o bloco de Oriente Médio que está fervendo também. É isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês. Não deixem de acompanhar o nosso programa para também se transformar um apoiador. A gente tem à disposição lá bastante canecas para os apoiadores. bastante também sorteio de brindes para os apoiadores, brindes para os apoiadores, camisas do Terra Negra. Então, não deixe de acompanhar lá. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.